O Jornal da Manhã, segunda edição, recebe agora um convidado. O assunto, o Google recorre ao Supremo Tribunal Federal contra a obrigação de fornecer dados de usuários. Essa obrigação é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que busca colher informações para investigação no caso da morte da ex-vereadora do PSOL, Marielle Franco, e também do motorista dela, Anderson Gomes. Então, sobre esse assunto, eu recebo agora o advogado especialista em Direito Digital, doutor Lucas Mourão. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Adriana, eu que agradeço. Valeu. Doutor, como é ou era esse pedido do Superior Tribunal de Justiça para o Google? Fornecer dados especificamente de algumas pessoas já suspeitas, por exemplo, ou ter livre acesso ao programa? É, esse é um debate muito complexo que tem sido feito no judiciário. E um dos grandes problemas é que, não obstante a importância do caso, o caso da Marielle, sem dúvida, é um marco na democracia, é um marco de ferida na democracia, né? Não obstante esse problema, o pedido e a determinação feita pelo STJ causa certo spam, porque concede às investigações, ao Ministério Público, um amplo acesso aos dados dos usuários que pesquisaram termos absolutamente genéricos e que, portanto, não tem qualquer relação direta com o crime. Isso causa certa preocupação por conta do que pode vir em decorrência disso, né? Então, a gente, permitindo que o Ministério Público ou qualquer outro tipo de investigação, ou de órgão investigador, tenha acesso livre a dados dos usuários que não tenham qualquer relação com o crime, isso pode criar, sem dúvida nenhuma, um estado policial permanente. Isso causa bastante preocupação. Certo, assim, todos os dados de todo mundo estariam à disposição de serem investigados, sem que a pessoa sequer soubesse, tivesse um motivo justificado. Quais seriam, o senhor comentava aí agora há pouco, o que poderia vir a acontecer diante dessa decisão? Por quais motivos o Google se recusaria, então, a contribuir nesse sentido? É, o grande problema, nesse caso, é o que a gente já vem vendo acontecer, né? A gente já tem decisões aí, determinando que seja identificada, por exemplo, a identidade de perfis que não cometeram qualquer tipo de ato início, como o caso do Sleep Giants. A gente vê dossiês sendo feitos com dados também de questões ideológicas, a gente vê a questão da BIM paralela, e isso pode se aprofundar com essa decisão da STJ e legitimar todas essas condutas absolutamente ilegais e pode autorizar o Estado a fazer uma persecução genérica e transformar a vida de todos nós num grande Big Brother, como diria o livro, como o caso do livro 1984, né? Essa questão bastante perigosa e que viola profundamente a privacidade de todos nós e todos nós deveríamos estar preocupados com essa questão. Lembrando, né, doutor, que a gente acaba de ter sancionada também a LGPD pelo presidente Jair Bolsonaro, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que visa justamente dar essa maior privacidade e direito pessoal, né? De ter ali a sua exclusividade na divulgação dos seus dados mais íntimos ou não. Já se sabe, doutor, quando deve haver um posicionamento, agora a situação está na mão do Supremo Tribunal Federal, alguma expectativa para qual deve ser a decisão? É, ainda não há uma previsão de julgamento e a expectativa depende de quem conversa contigo, né? Cada setor hoje da academia e também os advogados envolvidos na questão, né? O Ministério Público e os advogados da Google, em especial, têm feito um debate bastante profundo e interessante em relação a isso. Acho que um caso interessante de se mostrar como seria a correta utilização dos dados é o caso da Flor Delis, por exemplo, onde a polícia, o Ministério Público e a polícia já tinham um suspeito, alguns suspeitos, né? E requeriu ao Google que fosse entregue os dados desses suspeitos para confirmar uma linha de investigação. Nesse caso, a utilização dos dados é absolutamente legítima e é assim que deve ser feito. Agora, de maneira genérica, pedir os dados de toda a população ou de boa parte da população não é razoável. O Ministério Público, inclusive, argumenta que os dados seriam anonimizados, que é um processo onde a gente torna anônimo dados pessoais, né? Só que isso causa estranheza porque os pedidos do Ministério Público são justamente para a entrega dos IPs e dos device IDs, ou seja, aqueles dados justamente que permitem identificar as pessoas. Então, o pedido do Ministério Público é bastante contraditório nesse sentido. Pois é, o senhor lembrou muito bem. Aliás, há pouco a gente acompanhava o caso Flor Delis, uma das filhas dela foi até divulgado, chegou a pesquisar no Google assuntos como matar uma pessoa com veneno, como conseguir um assassino de aluguel, se eu não me engano. Esses assuntos foram pesquisados por uma das filhas da Flor Delis no Google e isso chegou a ser divulgado. Agora, então, nesse caso da vereadora Marielle, porque é claro que todo mundo quer saber sobre o esclarecimento, a elucidação desse crime bárbaro, que até hoje tem muitas perguntas e poucas respostas. Então, o pedido do STJ não seria específico, é isso que o senhor quer deixar claro para a gente, para pessoas já suspeitas e investigadas. Seria uma autorização praticamente carta branca. Isso, perfeito, é isso mesmo. O que a STJ determinou, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, foi a entrega, a coleta e entrega dos dados das pessoas que pesquisaram termos genéricos, como Marielle, ou Agenda Marielle, ou Rua dos Inválidos. São termos absolutamente genéricos que, em regra, não tem nenhuma conexão com o crime praticado, que, como você bem disse, a resolução desse crime é parte fundamental da maturidade da nossa democracia. Nossa democracia, em parte, depende da resolução desse crime, que é um marco da nossa história. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo e tem que seguir principalmente as regras da Constituição. E me parece que entregar os dados genéricos e abstratos de uma quantidade indeterminada da população não segue essas regras. Eu teria um pouco de abuso nisso, né? Agora, o senhor acha que a LGPD, que eu comentava agora há pouco, pode se esbarrar aí nessa decisão, em algum ponto, a partir do momento que essa lei já foi sancionada pelo presidente? E por mera curiosidade, viu, doutor? O senhor não tem obrigação nenhuma de saber? Teria ideia de como funciona isso nos Estados Unidos? É permitido esse uso, esse acesso aos dados da população? Para investigações? É, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, quanto na Europa, esse tipo de utilização de estratos dos dados, ele, em via de regra, não é permitido. A Europa, inclusive, a partir de um atentado terrorista, chegou a tentar editar uma norma permitindo, flexibilizando o acesso a esses dados de maneira mais genérica, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia, recentemente, há alguns anos, não vou lembrar exatamente a data, mas há alguns anos, vetou a utilização abstrata desses dados. Então, essa discussão não acontece só no Brasil, mas acontece no mundo todo e, via de regra, o caminho é a proteção da privacidade, a não ser que a polícia, o Ministério Público, enfim, o órgão que estiver investigando, apresente uma linha de investigação e um determinado número de pessoas, ou alguma pessoa, que possivelmente esteja envolvida com aquele crime. Aí sim, assim como acontece nos telefones, no grampeamento de ligações telefônicas, os dados da internet também podem ser utilizados. Agora, de maneira genérica, abstrata, jeito nenhum. Como você mencionou, a LGPD entrou em vigor recentemente, ficou muito tempo a gente esperando ela entrar em vigor, as datas foram sendo enroladas, digamos assim, mas ela, enfim, entrou em vigor. E sim, a LGPD tem normas de proteção justamente desses dados e não me parece que a LGPD, ou principalmente a Constituição, permita um acesso tão amplo e tão irrestrito assim a dados pessoais nesses casos. Aliás, uma decisão positiva nesse sentido iria totalmente contra a intenção, inclusive, da criação e da existência da LGPD. Essa decisão, por curiosidade também, doutor, assim que sair pelo Supremo, deve ser em definitivo, tipo daqui para frente, ou uma autorização específica para este caso, dessa investigação, este pedido entre Google e STJ? É, o julgamento vai ser só para esse caso. Ele vai só para esse caso, mas, obviamente, como é uma decisão da STF, naturalmente isso gera precedente, gera um parâmetro para que as demais decisões sigam essa mesma linha. E esse é uma das importâncias, é uma das facetas de importância deste julgamento, considerando tudo que já vem acontecendo, como eu tinha dito lá no início, né? A autorização judicial, a determinação judicial, que os Sleep Giants, por exemplo, fornecessem sua identidade mesmo à justiça reconhecendo que não há nenhum atlícito. O caso da ABIN paralela, o caso do dossiê dos antifascistas. Então, há uma infinidade de casos similares que estão sendo tratados juridicamente ao longo desse tempo e que, certamente, essa decisão da STF, embora seja só para esse caso, da Marielle, ela certamente vai ter repercussão em todos os outros e também daqui para frente. Por isso, daí a importância desse julgamento. Ainda maior, né? Vamos ficar de olho, então, acompanhar o que vai ser decidido e qual vai ser a justificativa, né, diante do posicionamento agora do Supremo. Quero agradecer ao advogado especialista em Direito Digital, doutor Lucas Mourão, conversando aqui com a gente, nos ajudando a entender melhor essa situação toda. Valeu, viu, doutor? Volte mais vezes aqui para papear com a gente, ajudar numa boa conversa como essa. Boa segunda-feira. Foi um prazer, muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer todo nosso. Obrigado, senhor. Bom dia também.